Se tem uma coisa que todo mundo faz nessa vida, é cocô. É uma coisa tão natural quanto... Respirar. Mas se tem uma palavra que constrange as pessoas também é essa. Cocô. Quando a gente é criança, já começa a ouvir um popô. Cresce um pouco e o cocô se transforma em número dois. Esses apelidos podem parecer inocentes, mas o fato de darmos apelido para o ato de fazer cocô mostra que não lidamos de forma natural com essa função fisiológica. E se o ato de fazer cocô vira um tabu, o cérebro percebe e pronto, ficamos enfesados. Por isso que eu te convido a fazer uma viagem comigo. Vamos visitar lugares e conhecer pessoas que não têm mais medo ou vergonha de fazer ou falar cocô. Pessoas que têm suas vidas transformadas quando entendem a importância de cuidar da alimentação e do intestino para que o cocô passe a ser algo natural e exerça a importante função que tem na saúde de todos nós. Eu sou Thais Araújo, psicóloga e nutricionista especializada em saúde intestinal, escritora do livro Enfezado Nunca Mais. Com o meu método, o método Intestino Livre, já ajudei mais de 10 mil pessoas a fazerem as pazes com o seu intestino. E agora é a sua vez. Vem comigo na caravana do cocô. Vem pra caravana do cocô. Não fique presa como um balão de gás. Imunidade, saúde e paz. Vem! Você sabia que 7 em cada 10 pessoas no mundo tem problema no intestino? Pois é, você não está sozinha. Muitos fatores influenciam a forma como o nosso intestino funciona e você pode atuar diretamente na maioria deles. Intestino preso ou enfesado, além de incomodar o seu bem-estar com excesso de gases, barriga inchada, o famoso estômago alto, prejudica o seu organismo de forma mais profunda. Por exemplo, queda de cabelo, unhas fracas, candidias de repetição ou dificuldade de perda de peso, tem relação direta com o intestino que não funciona bem, em disbiose. Disbiose é o desequilíbrio da microbiota intestinal, um conjunto de trilhões de bactérias que vivem no seu intestino. O intestino em disbiose tem muito mais bactérias ruins ou patogênicas. Mas afinal, o que é um intestino saudável? É um intestino livre de disbiose, uma população equilibrada de bactérias probióticas que funciona todos os dias, sem esforços, sem dor e sem laxantes. E o que fazer para ter um intestino saudável, livre de disbiose? Eu desenvolvi um método baseado em ciência, que trata o intestino através da alimentação. A chave para o intestino saudável está na combinação de alimentos, ajustes de hidratação, fibras e proteínas. Mas, diferente do que se pensa por aí, a quantidade de água que cada pessoa tem que ingerir é individual e não depende somente do seu peso corporal. Fatores externos, como por exemplo a umidade do ar e o tipo de alimento consumido no local que você vive, também tem impacto em uma hidratação adequada. Esses fatores externos também impactam o nosso intestino. E é por isso que eu vou ter uma história diferente para contar em cada cidade da nossa caravana. Aliás, quem aí não consegue fazer cocô quando viaja? Será que eu vou ficar enfesada na minha própria caravana? Acompanhe os episódios semanais e já aproveita para se inscrever aqui no canal, o canal que te ensina a ter um intestino que funciona de maneira natural, fácil e prática. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei prazer em responder. Um beijo e te espero no primeiro episódio da Caravana do Cocô. Na Caravana do Cocô pode chegar! Vem!